tchau, 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 um trem maluco o saponê o saponê e a nossa etapa e esse desigualdo Como o início de todo o trem Esse trem passa lá na estação de milha Segura, minhas unidas Segura, minhas unidas Segura, minhas unidas Segura, minhas unidas Solas de milha Ai! Ai, que eu vou abrir, que eu vou abrir! Oh, oi, 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 oi?